E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2023. Hoje a gente vai fazer o Pack Open gratuito lá no POTW, os Players of the Week, os destaques aí da semana. Vamos tentar tirar o Fagner do Corinthians e vamos tentar tirar alguns bons jogadores também. Tem o Saka, jogador aí do Arsenal, a gameplay dele é muito boa. Vamos lá ver o que a gente consegue. Deixem nos comentários aí quem que vocês tiraram. Galera, é o seguinte, quem já é inscrito no canal, eu tô ligado que já chega deixando o like pra fortalecer. Quem não é inscrito ainda, puder se inscrever, ativar o sininho das notificações, me ajudar com o like aí, compartilhamento, grupo de Facebook, WhatsApp, ajuda demais. E é o seguinte, galera, mesmo quem já é inscrito, vamos supor que vocês tenham o sininho ativo pra todas as notificações, desativem o sininho pra todas as notificações e depois ativem o sininho pra todas as notificações novamente. Tipo assim, desativa e ativa as notificações, porque o YouTube não tá mandando pra todo mundo que tá com o sininho ativo. Mas caso vocês desativarem e tipo ativarem de novo, dá uma melhorada na questão do YouTube entregar os vídeos. Muitos inscritos estão falando comigo no grupo do WhatsApp e tal, no grupo do WhatsApp, que estão com o sininho ativo pra receber todas as notificações e não estão recebendo todas as notificações. Isso aí o YouTube tá de brincadeira com a gente. Vocês podem ver, olha galera, eu tô com cinco itens na caixa de entrada. Deixa eu já pegar aqui. Aqui ó, 10 mil GPs, 10 mil GPs, o contrato aleatório do Worldwide Oct13, no caso o 13 de outubro, os destaques aí da semana, a gente vai ter um giro grátis. Aqui 30 mil de XP e aqui mais 10 mil GPs. Deixa eu já recolher aqui. Galera, eu fiz pack opening na caixa dos Legends Épicos do Real Madrid. Quem não conferiu ainda, só conferir aí, foi o último vídeo do canal, antes desse aqui. A gente conseguiu tirar um Legend lá com relativamente poucos giros. Vamos aqui no contrato. Mais uma vez, se vocês puderem deixar aí nos comentários quem que vocês tiraram no giro grátis e quem que vocês tiraram na caixa. Às vezes o pessoal rodou o giro grátis e mais algumas moedinhas aí. Deixa nos comentários como é que foi o pack aí pro lado de vocês. Aqui, galera, a caixa dos destaques da semana. Tem aí como os destaques principais o Saka, o Diaby. Tem ali o Fagner também. Primeira vez que a Konami manda um pote-W do Brasileirão aqui no EFootball. Em outras versões do PES, ela já mandou. Já mandou o jogador de destaque do Brasileirão no Play of the Week também. Eu lembro de uma vez que foi o Bruno Henrique, mas a Konami já mandou algumas vezes. Deixa eu colocar aqui pra gente ver a caixa toda. Eu gostaria de tirar aqui o Bruno Guimarães. Se viesse o Mason Malt, eu não iria reclamar também. O Tomoro é um bom zagueiro, só que eu já tenho a cartinha dele do pack premium do Milan. Aqui o Fagner, eu gostaria de tirar também por ser do Brasileirão. Dar uma fortalecida lá no nosso time do Brasileirão. Inclusive eu tenho o Fagner pros GPs, só que eu acho que eu não evoluí ele ainda não. Aí se eu tirasse esse pote-W aqui, já me pouparia bastante tempo. Aqui o Don Fries, MLDI da Inter de Milão. Bom jogador, jogador forte pra caramba. Contato físico ali, 86. Aqui o Correia, gameplay interessante do Correia também. 84 de finalização, finalização muito alta. Aqui o Diaby, 90 de drible, 90 de velocidade, 93 de aceleração. Caso eu tire ele, eu vou utilizar em uma outra partida também. Principalmente colocando no segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Acho que ele não tem super substitutos não. Mas essa velocidade aí é muito boa pra pegar os zagueiros e laterais um pouquinho mais cansados no segundo tempo. E aqui o Saka, jogador muito veloz também. 89 de aceleração, 85 de velocidade. 89 de drible. Passe alto, 82. Equilíbrio, 85. Resistência, 84. Boa cartinha aí do Saka. Sim, bora lá galera. É o seguinte, eu vou fazer o giro grátis. E provavelmente eu vou fazer mais alguns packs aqui. Quem puder fortalecer aí no like. Agradeço demais, mano. Simbora lá, simbora lá. Ah galera, o pessoal tá comentando muito sobre os legends que vão sair do eFootball. Sobre jogadores que vão sair do eFootball na atualização de novembro. Eu dou uma pesquisada lá por enquanto. Não vi nenhum legend que vai sair. E os jogadores que vão sair é mais a questão dos direitos autorais que a economia não tem. É mais a liga pequena. Opa! No pack grátis, galera. Pack grátis a gente já conseguiu tirar aí o jogador de maior over da caixa. Aí o Saka, jogador do Arsenal. Excelente jogador. É o jogador, entre aspas, principal aí da caixa do POTW. E a gente conseguiu tirar ele com o giro grátis. Vamos ver se a gente consegue tirar o Bruno Guimarães e o Fagner nos próximos giros. Mas tá aí o Saka. Jogador aí, entre aspas, o melhor jogador do POTW. O jogador em destaque, né? A primeira cartinha da caixa. E a gente já conseguiu tirar ele com o giro grátis, mano. Show demais. Logo, logo eu vou testar. Só que pode ser que eu pegue o pack premium do Arsenal. Pra gente evoluir o Gabriel Magalhães, evoluir o Martinelli, evoluir o Gabriel Jesus. Aí lá tem o Saka também. E eu creio que o Saka de lá evolui mais que esse aqui. E qualquer coisa a gente dispensa esse aqui também. Caso eu pegue o pack lá e evolua o Saka. Eu acho que o Saka do pack premium chega no overall 96 de carta base. Aí ele deve pegar tipo 98 no plano de jogo. Esse aqui, se não me engano, pega 97. Mas questão de overall, é mais a simbologia mesmo, né? Não representa tanto assim também, não. Vamos fazer nossa mandinga aqui no Fagner. Simbora lá, Konami, POTW, Brasileirão. Nunca te pedi nada. Aí galera, sobre os jogadores que vão sair, que a gente tava comentando. É tipo o Luiz Soares, por exemplo. Eu não cheguei a procurar. Mas como ele joga numa liga que eu creio que a Konami não tem os direitos autorais. Mas pode ser que ele saia do jogo. Agora o Legend, eu dei uma pesquisada lá. Se colocar os nomes certinho, acha todo mundo. Romário, Rummenig. Mano, mais um jogador de overall 94 da caixa. Mais um jogador de overall muito alto. Tiramos aí o Saka e agora tiramos o Diaby. Hoje eu tô com sorte nesses packs, viu? Só o jogador de overall alto. Só entre aspas aí os melhores da caixa. Só que eu tô querendo tirar o Fagner e o Bruno Guimarães. E agora a gente tem só mais dois giros, né? Tem que torcer pra conseguir tirar eles. Tá aí o Diaby bugado pra caramba, mano. Bugadinho. 90 de equilíbrio, 93 de aceleração, 90 de velocidade. Cartinha bem interessante ali do Diaby. Quem tirou ele pode testar. Ele joga de ponta esquerda, joga de ponta direita. E faz um bico ali de SA também. Mas jogador rápido assim e com a altura mais baixa é bom pelos lados do campo, né? Principalmente de ponta. Onde pode aproveitar essa velocidade dele pra ganhar espaço pelos lados. Simbora mais um aqui. Sem Mandinga dessa vez. Mando Fagner, Konami nunca te pedi nada. Primeira vez que ela mandou um POTW do Brasileirão. E por enquanto a gente não conseguiu tirar. Vamos ver de qual o link aqui é. Campeonato Italiano. É o Dumfries. Ele é lateral direito da Inter de Milão. Só que nessa caixa ele tá de MLD. Eu não sei se a cartinha normal dele mudou de posição. Eu acho que não. Mas aí no POTW é que eu não me mudo a posição de alguns jogadores também. O Bruno Guimarães, por exemplo, ele é tipo MLG. E nessa caixa ele tá de volante. Dumfries, bom jogador, galera. Tem boas habilidades aí. Velocidade 90, contato físico 86. Um bom lateral defensivo. O desarme dele não é tão alto assim, mas 79 é bacana, né? Como ele tá A essa semana, qualquer setinha que ele vier pra cima, o desarme já vai pra 80, 81. Já aumenta um pouco e já ajuda pra caramba. Temos mais um giro só. Um giro aí na caixa pra ver se a gente consegue o Fagner ou o Bruno Guimarães. Eu fiz a mandinga no Fagner naquela hora. Não deu muito certo. Vamos fazer nossa mandinga aqui no Bruno Guimarães pra ver se a gente consegue tirar ele. Mas tiramos esse elenco jogador da caixa, mano. O problema é que a gente tá querendo muito tirar esse Fagner pra fortalecer o nosso elenco do brasileirão. Galera, quem puder fortalecer no like, mano, agradeço demais. Jogador da Liga Holandesa, mano. Três estrelas. Nossa Senhora. A gente gastou a sorte toda no início do vídeo. Pra finalizar aí com um jogador três estrelas. Tá aí o lateral esquerdo do Ranko. Vem aí com o overall alto, né? O overall 89. O overall respeitável. Mais três estrelas, né? Uma cartinha, entre aspas, uma cartinha mais fraca. Menos rara em relação às outras aí do pack. Desarma 82, velocidade 83, contato físico 81, resistência 80, KBC 87. Lateral aí de 1,88m. Joga de zagueiro também. É uma cartinha interessante pra times dois, três estrelas. Só que eu praticamente não jogo com esse tipo de carta. Não tenho, né? Elenco dois, três estrelas. Geralmente eu não guardo, não. Aí, galera. Deixa eu só ir no plano de jogo aqui. Pra vocês verem o meu time do Brasileirão. Que aí eu já mostro o Fagner também. Infelizmente a gente não conseguiu, né? Tirar o Fagner... Pode ter W, né? O Fagner Playoff The Week. Aqui, time do Brasileirão. Galera, quem puder fortalecer aí no like. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Jogar nos grupos de Facebook, WhatsApp. Mandar aí pra galera que curte o PES, curte o E-Football. Pedir os familiares aí pra se inscrever no canal, os amigos. Ajuda demais, mano. O número de inscritos aqui do canal tá crescendo pra caramba. Graças a vocês. Aqui, galera. Meu time do Brasileirão. Com bons jogadores. Já mostrei algumas vezes aqui pra vocês também. E aqui, alguns jogadores do Corinthians. Renato Augusto, Cássio, Luan. Aí o Fagner vai tá aqui nos não relacionados. Deixa eu só passar aqui. Aqui, ó. Vitor Cuesta, Fagner, Roger Guedes, Raul Gustavo, o Tyson. Aqui o ADM. Esse ADM eu já fiz vídeo sobre ele. É um jogador muito bugado. Vale a pena evoluir. E tá aqui a carta do Fagner. Tá avaliação A essa semana. Veio aí como destaque na Playoff The Week. Infelizmente a gente não tirou. Eu vou tentar evoluir esse meu por GPs. E logo logo traz uma gameplay também com esse time do Brasileirão. Galera, que puder fortalecer no like. Agradeço demais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Abraço. Até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.